O que é que eu estou a fazer aqui? Já ia fazer aqui. Queria que isto ficasse mais fixe. Só que não estou a acertar nada com isto. Queres o cidadão que é? Os cristãos passaram grande até. Ah, certo? É. Seuerson do poço de uma profissão. Está indo para nada com a brincar? Estou aqui com a roupa dentro de um trigo? Não, eu tenho a clicar na roupa dentro da roupa. Não, tenho a usar, mas não é só. Essa é a minha roupa dentro da roupa dentro da roupa. Não sei que estamos. Vamos ter a clicar no tipo de roupas dentro da roupa. Agora for a cozida. Amém. Não. Estás a perceber. Estás a perceber. Estás a perceber. Estás a perceber essas horas de Mica. Mica? É? É, só fiz as horas de Mica. Ah, só fiz as chá. E a ver, mas sim, já. Acho que sim. A ver, mas sim. Caos dias, vamos lá. O Diós? No? Não. É, a ver. É, começa a ver. Um momento de fadedar a suaquelas. Não existe enquanto mais sua vida. No mesmo, daqui está tudo bem, mas... desculpa. Vamos, isso... E aí E aí E aí E aí